Está cumprindo agora mandados de prisão em cinco bairros de Salvador nesta manhã. A informação chega com ela. Lorena Dias, tem mais detalhes. Conta pra gente então, Lorena. Isso mesmo, Casemiro. Essa operação é realizada em cinco bairros daqui de Salvador. Acontece nesse momento entre os bairros Engenho Velho de Brotas. Nesse momento os policiais estão aí em um condomínio para poder cumprir esses mandados. A operação Falta Grave tem o objetivo de cumprimento dos mandatos judiciais contra servidores da própria CEAP envolvidos com crimes de corrupção e associação criminosa. As equipes que estão nas ruas nesse momento também realizam buscas de armas, drogas e outros materiais ilícitos possivelmente utilizados pelos criminosos. Tanto policiais penais da Secretaria de Administração, Penitenciária e Ressocialização, a CEAP, são mais de 50 policiais penais participam, além do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, Investigações Criminais, o GAECO e o Grupo de Atuação Especial e Execução Penal do Ministério Público da Bahia. Eles estão participando aí dessa ação. Imagine só, Casemiro, são os agentes da CEAP que estão apoiando aí essa operação contra os servidores da CEAP que estão sendo investigados por corrupção e associação criminosa. Um trabalho muito importante que está sendo feito nesse momento pela própria CEAP, pelo Ministério Público, com a parceria também da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO Bahia, que também participa dessa operação. Ao menos 50 policiais penais estão atuando aí nessa operação, como você disse, que está cumprindo mandados em cinco bairros aqui da capital baiana. E como eu adiantei no início, um desses bairros, Engenho Velho de Brotas, os policiais estão, nesse momento, cumprindo aí os mandados, né? Mandados de busca e apreensão, em busca de armas e outras ferramentas, né? Outras pistas importantes que possam contribuir nessa investigação aí de corrupção e associação criminosa de servidores da própria CEAP. A qualquer momento, a gente volta com mais detalhes. Isso. Daqui a pouco eu vou conversar com o próprio secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Verne, meu convidado de hoje para o quadro Café com o Cazé. E ele vai dar mais detalhes. Obrigado, viu, Lorena, sobre esta operação desenvolvida pela polícia, junto com o Ministério Público. É colega investigando o colega, sem passar pano para ninguém, sem passar a mão na cabeça, que é o perfil de Marcelo Verne. Um homem sério, digno, que quer uma cidade mais segura, tem trabalhado muito com as equipes dele, em busca de um salvador, um Estado mais seguro. Então, o papel da polícia é esse, é investigar. Nada de corporativismo, nada de corporativismo. A verdade é essa, e daqui a pouco eu vou falar com o Marcelo Verne sobre o trabalho que está sendo feito para combater as facções criminosas, também sobre as críticas que muitas vezes a polícia recebe, falando que, como aconteceu recentemente com os dois rapazes que morreram, Valéria, não é isso? Matheus e Werner, né? Werner, Werner, acho que é... Não, Matheus e outros que o seu nome agora. Valney, Valney, me ajudem aí vocês. Eu não lembro agora, são dois rapazes que morreram, né? No caso aí. Então, daqui a pouco o Marcelo Verne vai detalhar tudo para a gente sobre essa operação e outros trabalhos que a polícia vem fazendo para combater a criminalidade na Bahia. Daqui a pouco mais detalhes também sobre essa operação aqui no seu Bom Dia Bahia. Olha, minha gente, a tecnologia de reconhecimento atingiu a marca de 1.900 foragidos da justiça, olha que coisa boa, hein? Entre as modalidades dos crimes procurados por homicídio, estupro, tráfico, roubo, entre outros crimes, né? A última prisão foi a captura de um homem procurado por prática de roubo. Então, policiais militares localizaram esse suspeito em Salvador. Somente em 2024, a tecnologia encontrou 647 pessoas comandadas de prisão em aberto. Atualmente, o sistema monitora 80 municípios no nosso estado. Então, ponto para a polícia, trabalhando sempre no combate a essa criminalidade que, claro, muitas vezes assusta. A gente quer uma cidade, uma cidade...